Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E neste vídeo da nossa retrospectiva deste ano, iremos falar de jogos que floparam. O que seriam jogos que floparam? Jogos que ou venderam mal ou perderam muito dos seus jogadores logo no primeiro mês de lançamento. Lembrando que jogos terem flopado não quer dizer que o jogo é ruim. As vezes foram má decisões das empresas, as vezes o jogo foi lançado em uma data errada e muitas vezes também ele era ruim mesmo. Então depende muito, podem ser vários espectros, tá? Mas vamos falar neste quesito de jogos que floparam e não atingiram muito as vendas, pelo menos quanto a galera imaginava pelo menos. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Este vídeo aqui é um oferecimento do jogo chamado Black Squad Royal Road. Um jogo de FPS real com elementos militares. É um jogo que inclusive você joga online no Super Match onde você compete por ranks. É um jogo que tem boa conexão online, poucos problemas de lags no PVP e ainda um sistema de armas e personagens que você pode modificar no game. E o melhor de tudo é que o jogo é gratuito, é free to play. É um FPS autêntico com diversos elementos onde você joga para poder vencer. O jogo possui diversos modos como modos competitivos, demolição, TDM e ainda possui diversos sons realistas para poder aumentar a sua experiência e imersão dentro do jogo. É um jogo que possui mais de 85 tipos de armas diferentes, mais de 48 mapas e mais de 10 tipos de personagens para você coletar. E fora isso, mais de 460 skins e customizações. Então baixe agora, é o primeiro link na descrição totalmente grátis para você. Vamos começar com o primeiro grande flop deste ano, que sem sobra de dúvidas ficou marcado justamente pelo grande flop. Babylon's Fall O jogo lançou numa data horrenda, foi ali no início de março, dias depois de Elden Ring, que por si só foi um tiro no pé. Tá muito ruim isso, porque mesmo não sendo basicamente o mesmo jogo, ele era um jogo tanto RPG medieval ali, né, com vários pinhos de armas e tal. É, puxava o público de Elden Ring de certa forma. Só que se Elden Ring conseguiu tirar Horizon da boca do povo, tu imagina um Babylon's Fall, meu amigo. Então, tinha como, né. E, né, somando a isso, o jogo também era ruim. Nesse caso aqui sim, não era um jogo bom que foi injustiçado, ele era ruim mesmo. O Babylon's Fall já emitiu alertas desde a sua demo para os jogadores, onde quem tinha testado falou Cara, esse jogo precisa melhorar, tá enjoativo, está muito ruim. A Square ouviu? Não. Inclusive, eu preciso dizer que essa lista aqui é quase metade dos jogos da Square. Esse ano e ano passado, meu amigo, eu não sei o que tá acontecendo com essa empresa. Vocês devem estar com muito dinheiro pra estar se arriscando a tanto lançamento esquisito, sem carinho, sabe. Mas enfim, e aí saiu o jogo. O jogo era fraco, o combate dele até não era tão horrível, mas ficava enjoativo, a história era esquisita, os personagens nada carismáticos, o estilo artístico do jogo me lembrava um tanto do 360, ele parecia meio datado. Enfim, era, em geral, o jogo não tinha muitos pontos positivos. E aí, o jogo lançou, ninguém nem queria saber dele. Tipo, teve um momento que ele chegou a zero jogadores simultâneos pra vocês verem o que aconteceu. E, o jogo lançou em março, e já anunciaram que vão fechar os servidores desse jogo. Afinal de contas, não tem ninguém jogando. Pra que que eles vão manter servidores? Então, o Babylon's Fall, sim, foi uma queda, como diz o nome, e o jogo flopou absurdos. Nós temos Vampire The Masquerade Swansong, e embora o vampiro a máscara, né, ele tenha atingido o status cult, no caso do Bloodlines. O Vampire The Masquerade Swansong, acho que a galera nem sabe que esse jogo saiu, véi. Talvez nem os próprios fãs direitos de Vampire The Masquerade saibam que esse jogo saiu. O marketing dele foi nulo, né. Tudo bem que o primeiro Vampire também flopou, ele conseguiu status graças aos jogadores, a comunidade levou esse jogo pra frente. Mas, ao que parece, não é o mesmo que acontece com o Swansong. A comunidade não hypou tanto ele, e a própria comunidade não gostou tanto dele. É um jogo focado em narrativa, você não tem combate, né. Onde você joga com três personagens, e a história desses personagens vai se desenvolvendo, você tem até upgrades que você pode fazer neles, e etc. Tá, mas os jogadores não curtiram muito a vibe do game, não curtiram muito a narrativa, a narrativa não é muito boa. O jogo tem sérios problemas ali de desempenho, né, tipo, texturas aparecendo na cara dura mesmo ali, os problemas de renderização, absurdo. E é um cenário fechado, não tinha motivo pra esses problemas de renderização. A dublagem de voz era muito estranha, a expressão facial dos personagens era esquisita. O jogo, no geral, faltou polimento, tipo, ficou muito raso, sabe. Não é um negócio extremamente horrorendo ali, mas não era nada maravilhoso como o Bloodlines. E o jogo ficou esquecido pelos próprios fãs, os próprios fãs gostaram. Tudo que, talvez, desses títulos que eu falei aqui, você nem sabia que esse jogo saiu esse ano, velho. Pra você ver o nível do negócio. Pois é. Nós temos aqui o Gotham Knights, que passou mais ou menos o mesmo mal que o Marvel Avengers, que também foi um flop do seu ano, né. O jogo até teve um pico de jogadores menores que do jogo dos Vingadores. E, né, consequentemente, a galera foi vendo ali como que o jogo era. E nos meses, né, semanas seguintes, o jogo só foi caindo o número de vendas. E caiu muito rápido esse número de vendas. Onde a galera não se interessou, não enxergaram novos públicos pro jogo. Geralmente, o jogo é bom, ele continua vendendo às vezes por alguns meses, até começar a cair. Demora um pouco. E aqui não. Aqui já foi queda livre logo no início. Isso porque o jogo, ele era desinteressante, né. Ele era aquela vibe toda que lembrou um pouco o Marvel Avengers, né. Embora tenha diferenças aí. Você jogava com diversos personagens. A gente não tinha o Batman aqui, né. Eram diversos personagens ali do universo de Batman. Mas não o Batman. Esses personagens tinham habilidades diferentes e tal. Eu cheguei a jogar muito pouco do game. Mas a galera reclamou muito ali da gameplay mesmo, sendo enjoativa. Problemas de desempenho. O jogo, tipo, você não podia colocar um jogo em 60 FPS. Ele era travado em 30 FPS. Não tinha o modo performance. Em geral, era um jogo muito... Mais ou menos. E acho que a gente já esperava disso. Tanto que isso refletiu nas vendas. O jogo foi só decaindo, decaindo, decaindo. E as vendas foram indo embora, né. E assim, flopou. Flopou bastante. E é um título considerado grande, de certa forma, né. É uma parada que vende, mas não vendeu. Nós temos aqui New Worlds End With Hell. Tudo bem. Esse jogo ele lançou ali no ano passado. Mas ele lançou este ano para o PC. Lindo o PC, é que a gente consegue ver o verdadeiro reflexo dele. Porque ele não atingiu o pico nem de 300 jogadores. É um jogo da Square também. A gente precisa deixar claro aqui. Talvez alguns não conheçam New Worlds End With Hell. Porque sim, ele é um jogo de nicho. Ele é um jogo que vem de bairro do Japão. Mas ele é um jogo legal. Joguei no DS, né. Esse aqui é uma continuação. Onde os personagens meio que se envolvem no jogo lá do falecimento. Eles falecem. E aí você tem um RPG de ação. Com histórias, gráficos interessantes. Um combate legal. Tá. Mas como os próprios jogadores na Steam avaliaram e disseram. Tipo, ele foi bem avaliado. Ele é um jogo bom. A Square não liga para esse jogo. Muitos desenvolvedores falaram isso. A Square precisava ligar para esse jogo. Meu amigo, eu acho que eu só vi o anúncio desse jogo em um evento. Eu não lembro qual foi agora. E depois, nunca mais se falou nele. Não houve um marketing para esse jogo. É um jogo interessante. Eu não sei porque a Square joga jogos fora o tempo todo, cara. Jogos ruins, lança de qualquer jeito. Um jogo bom, que é legal. Não faz um singelo marketing para o jogo, cara. O jogo não tem ninguém jogando na Steam. Mas é um jogo muito legal, cara. Um jogo muito bom. Por que a Square faz isso com seus jogos, né. Enfim. O jogo saiu, ninguém ouviu falar. Só quem conhece um pouco da franquia, o jogo atingiu 300 jogadores. E, cara, novamente. É um jogo de nicho? É. Meu amigo, é Square, velho. A Square tem potencial de alavancar esse joguinho aí dentro do próprio nicho dele. Nenhum próprio nicho dele sabia que ele lançou. É bizonho que acontece aqui, né. Isso não tem como. O jogo que não vendeu nada. Não vendeu nada. E esse reflexo de vendas provavelmente bateu. Porque a gente não tem os números exatos do console igual na Steam. Mas provavelmente bateu nas consoles também. Né. Porque também não teve marketing. Só acho que só o Japão comprou isso aqui. E olhe lá. Também não foi nada absurdo, não. Triste. Triste. É só isso que eu posso dizer. Triste. Nós temos aqui o DNF Duel. Que era uma das grandes apostas aí para os jogos de luta desse ano. Eu não sou muito bom em jogos de luta. Então, o que eu falar aqui pode estar até errado. Porém, eu joguei bastante ali a demo do DNF Duel. Eu não cheguei a comprar o jogo. E os gráficos, as animações. É muito bonito. É interessante e tal. Eu até consegui me acostumar um pouquinho com o jogo sendo um palermo em jogos de luta. Mas o jogo saiu. Ele até foi um sucesso inicialzinho, cara. Se você for ver o pico de jogadores que ele tem. É algo que foi parecido com Street Fighter sim, que tal. Só que esse jogo. Ele morreu muito rápido. Tipo, nas semanas seguintes o jogo já estava vazio. E agora é quase impossível encontrar alguém para você jogar no matchmaking. É muito difícil você encontrar alguém. Quando você encontra algum jogador muito pró que vai te humilhar. Então, o público vazou do jogo. Mas o que aconteceu? Pelo que eu vi o relatório das pessoas que manjam mais. Parece que o jogo estava bem desbalanceado. O próprio desenvolvedor ali chegou e fez um comunicado falando que ia balancear e tal. Porque parecia que era muito fácil você combar as pessoas. E os combos eram extremamente punitivos. Então, se você era pego num combo, basicamente já era, sabe? E isso tornou o jogo um pouco desbalanceado. Só que o que aconteceu? Eles demoraram muito para trazer os updates para o jogo. Acho que demoraram mais de meses. Já foi o tempo suficiente da galera rapar o pé. Você tem, tipo, outros jogos competindo desse gênero. E não é muito difícil você migrar. Então, se você demorar para atualizar um negócio que estava problemático. A galera rala. E é isso que aconteceu. Ralaram o DNF Duel. E, né? Simplesmente teve aquele impacto inicial de vendas. E depois, todo mundo sumiu. O jogo não conseguiu se manter em vendas. Temos outra da Square aqui. Por que não, né? Valkyrie Legion. Um jogo ali da mesma série de jogos de Valkyrie Profile. E que... Mais decisões, novamente. Ninguém olha e fala. Cara, vamos polir. Vamos fazer um negócio direito. Ninguém. Não é possível que não tenha ninguém na Square para dar um puxão de orelha, cara. Eu realmente queria vazar. Que alguém vazasse o que acontece ali dentro. Que eu realmente fico muito bolado, cara. O jogo tinha potencial. Mas ele saiu um jogo genérico. A história é pífia. E é um JRPG, né? Mas... Uma história pífia. A personagem não é grande coisa. Mano, você jogou os Valkyries antigos ali. Você vai ver isso aqui. Você vai falar. Mano, o que aconteceu? Né? Nada é muito legal. Os cenários são muito genéricos. O jogo, no geral, é muito genérico. Decepcionou muitos fãs. E juntando também o marketing desse jogo. O jogo teve um, dois anúncios mostrando. E, já olhando pelo anúncio dele. Já não era um negócio que animava o jogador. Acho que nem o fã de Valkyries animava. E aí, saiu esse negócio aí. Ninguém comprou a ideia também. Mais um jogo da Square. Esse ano foi dominado por jogos da Square. Caindo ladeira abaixo, véi. É bizonho. Eu não sei como é que tá o ano fiscal dela, não. Né? E o Force Pokken pode estar caminhando por esse mesmo caminho. Enfim. Complicado, né? E, por último, nós temos o que vocês giram aí na capa. E que dá boas discussões. Talvez vocês que não dão boas discussões. Porque eu acho que até o fã de The Last of Us mais fanático entende. The Last of Us Part 1. Eu achava que esse jogo venderia muito. Mas, tipo, muito. Eu achava que esse jogo ia ficar top vendas fácil. Direto, cara. Mas, os jogadores foram um tanto lúcido em relação a esse jogo. O que aconteceu, né? O The Last of Us Part 1 lançou. E ele lançou ali. Até que ali no Reino Unido a gente consegue ter esse número de vendas de mídia física. Ele lançou até ali nos primeiros. Foi em primeiro lugar e tal. Mas, comparado com o Saints Row. Eu tô falando do Saints Row. Dos piores jogos desse ano. Que não vendeu tão bem, não. Ele vendeu, tipo, 50% no lançamento. Comparado ao Saints Row. E na semana seguinte o jogo foi decaindo muito. Existem dois motivos. Tem um motivo que alguns sites falaram. Que eu não sei se é esse, tá? Que a galera já estava se preparando pro God of War Hagnarok. E não se interessou em comprar o The Last of Us Part 1. A gente tá falando de um jogo lá fora. Lá fora, pô. É mais fácil tu desembolsar 60 doletras. 60, 70 libras ali. 70 doletras no caso. Do que aqui você desembolsar 350 reais, né? Mas tem um grande motivo. Que é o que todo mundo reclamou. É um jogo, basicamente, que não necessitava de um remake. Então, muitos ali, talvez, não tenham sentido a necessidade de revisitar o The Last of Us. Porque o jogo, né? O remaster pro PlayStation 4 já era até bem atual. O jogo nunca foi muito... Nunca datou muito, né? E era um remake que não trazia muitas novidades, né? Ele era, basicamente, um remake gráfico. De algo que já era bonito. Então, eu acredito que, sim. O God of War pode, de fato, ter influenciado. Pô, já ia ter o God of War. Pra que que eu vou rejogar um negócio pela terceira vez, pagando mais caro? Sendo que ele não traz nenhuma novidade. O jogo não era datado o suficiente pra gente querer ver novos gráficos, sabe? Então, eu acredito que esse, talvez, tenha sido a combinação desses dois conjuntos. E não culpa de um só. E o The Last of Us vendeu pouco, tá? Vendeu bem baixo pelo que a franquia The Last of Us vende. Porém, né? Eu acho que eu entendo a ideia da Sony aqui. Primeiro que é o PC. Ele vai sair no PC. E eu acredito que no PC as vendas dele vão ser boas. Porque você vai ter aquela galera que nunca pôde jogar ou nunca se interessou em jogar. Por não ter um Playstation. O The Last of Us. Então, eu acredito que o tiro deles talvez seja mais no PC. E a gente tem a série. E a série vai hypar o jogo. Então, eu acredito que foi mais uma visão de longo prazo, por parte da Sony, do que naquele momento. Mas, como nada saiu ainda, a gente tá falando das vendas do console. Sim, dá pra gente considerar que ele fracassou em vendas, sim. A gente tá falando de The Last of Us, né, meu amigo? Convenhamos. E, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau.